Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas de particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje nós trazemos mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? Let's go! Você conhece os pronomes reflexivos do inglês? Os pronomes reflexivos são usados para indicar as que a ação reflexiva recai sobre o próprio sujeito. E nesse caso o pronome vem logo após o verbo e concorda com o sujeito. Esses pronomes se caracterizam com as terminações self no singular ou selves no plural. E para cada subject pronoun, pronome sujeito, existe um pronome reflexivo correspondente, um reflexive pronoun. Então vamos primeiro ver os reflexive pronouns. Pronomes I, pronome sujeito e depois o pronome reflexivo. Eu, myself. Myself. You, yourself. Ou você mesmo. He, himself. Ele mesmo. She, herself. Ela mesma. It, itself. Isto mesmo, o neutro, né? A coisa em si. You, yourselves. Vocês mesmos. We, ourselves. Nós mesmos. They, themselves. Eles mesmos. Agora vamos ver os exemplos. I cut myself with that piece of paper. Eu me cortei com aquele pedaço de papel. Bob blames himself for the accident. Bob se culpa pelo acidente. Os pronomes myself e herself estão relacionados diretamente com quem fez a ação dessas duas frases que eu falei agora. Sendo assim, para cada I, eu, o pronome reflexivo é myself. Para he, ele e Bob usamos himself. Então, mais alguns exemplos. Bob had to take care of himself. Bob teve que cuidar de si próprio. She is going to a party by herself. Ela está indo a uma festa sozinha ou por conta própria. I have to figure this out all by myself. Eu tenho que descobrir isso sozinho. Thanks for watching. Se você gostou dessa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Eric Newton, melhore seu inglês. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço. And see you next class.